Olá, esta é a questão 145 do ENEM 2023, o caderno é rosa e o tema é função do primeiro grau. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no ENEM 2023. Se preparando para o ENEM 2024, então vamos à resolução da questão 145, que diz o seguinte. Para concretar uma laje em sua residência, uma pessoa contratou uma consultoria. Tal empresa informa que o preço Y de concreto bombeado é composto por duas partes. Uma parte fixa, ou seja, esse valor não muda, que é a taxa de bombeamento, e uma variável, como o próprio nome diz, esse valor muda, que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500,00, e que o metro cúbico de concreto bombeado custa, o preço dele é igual a R$ 250,00. Então, tem a taxa fixa que é R$ 500,00, e esse valor variável que falou na parte do texto lá em cima é o R$ 250,00, que depende do metro cúbico de concreto, depende do volume. A expressão que representa o preço Y em função do volume de concreto X em metro cúbico é... Aí estão lá as alternativas. Bom, não é uma questão difícil, a gente vai ter que fazer Y igual e escrever uma expressão de acordo com esse texto a que representa esta situação. Eu vou colocar de acordo com as alternativas, não de como foi apresentado no exercício, tá? A alternativa mudou um pouco a ordem. Então, nós temos o R$ 250,00, que é um valor variável, então ele depende do volume de concreto, depende do valor de X. Então, vai ficar R$ 250,00X, né? Esse X está representando o volume de concreto. Se for 2 metros cúbicos, R$ 250,00 vezes 2,00, e mais a taxa fixa de R$ 500,00, que é o bombeamento aí do concreto, tá? E com isso fica a alternativa D, como alternativa correta, que relaciona o preço Y em função do volume de concreto X aí, tá bom? Então é isso para a questão 145, um abraço a todos, até!